Na cozinha do pavilhão São Pedro, a semana foi de muito trabalho. Uma equipe de 20 voluntários produziu mais de 1.300 lasanhas de 4 queijos, bolonhesa, frango e brócolis. A Judimar fez questão de ajudar. É muito bom aqui, quando sai um voluntário, a gente fica dizendo, meu Deus, você já vai embora? De repente aparece outro na porta de São Pedro, está mandando o pessoal aqui para nós, né? Nossa, aqui é muito bom do trabalho, a gente trabalha com muito amor, não sei, uma ima aqui, uma coisa muito boa aqui. A promoção é do Grupo da Catequese da Paróquia São Pedro. Todas as lasanhas serão congeladas e entregues durante o quarto encontro com viver em família, que será realizado no pavilhão São Pedro. Os ingressos ainda estão à venda, cada lasanha de aproximadamente 1 quilo custa R$ 25,00. O valor arrecadado será destinado à reforma da casa de formação. Toda essa produção vai poder ser retirada aqui no pavilhão São Pedro nos dias 4 e 5 de outubro, quando acontece o encontro. Nas próximas semanas, os voluntários vão se dedicar à produção de pastéis e tortas, outras delícias que serão comercializadas durante o encontro.